Rapaziada, se tem uma coisa que o Coringão deve, que a torcida corintiana deve fazer, é assim, muitos, não tô falando todos tá, mas muitos torcedores do Corinthians tem que parar de passar pano pra jogador medalhão, jogador veterano, cara, a partir de 2024, temos que cobrar, eu vejo muito torcedor passando pano pra jogador que não tá fazendo nada, ganhando um absurdo, cara, o cara que joga no Corinthians, o mínimo ali que ele vai ganhar é 500 mil, e assim, 2023, a gente viu que, mano, a torcida passou muito pano pra jogadores como o Gil, como o Fábio Santos, às vezes o próprio Cássio falhando pra caramba, pesado, senhor Fagner, cara, em 2000, senhor Juliano, em 2024, eu espero que mude isso, cara, assim, os cara é ídolo, tem história no clube, mas tem que cobrar, muito torcedor passa um pano de uma forma que eu fico, mano, tá ligado, não tem necessidade disso, mano, esse negócio de só, ai, temos só que apoiar, apoiar e não pode cobrar, isso daí tá deixando, fazendo o Corinthians se tornar um clube pequeno, porque assim, aí fica a gente aí com jogadores veterano ganhando rios de dinheiro, não jogando nada, e cara, vocês acham que com 800 mil a gente não conseguiria ter um meio campista melhor que o Juliano? O Fábio Santos teve ganhando 600 mil, você acha que não poderia ter um bom lateral? O Fábio, 800 mil, os caras tá ganhando salário, assim, no Brasil, é salário de jogador top, e não tá, não entregaram nada, em 2023 não entregaram nada, poucas partidas que assim, que jogou bem, mas se você for puxar o ano inteiro, o tanto de falha, o tanto de bola nas costas, cara, não tem como não, mano, tem que pegar no pé, tem que ficar em cima, porque assim, não adianta esse negócio de ficar passando pano porque é ídolo, porque não sei o que, cara, tem que jogar bola, é ídolo, nós considera como ídolo, só que vai ser cobrado, tá ligado? Senão acaba prejudicando o Corinthians, parece que alguns torcedores do Corinthians torcem mais pra um jogador ou pra outro jogador do que pra próprio clube, eu sou o tipo de pessoa que assim, eu torço pro Corinthians, eu amo alguns jogadores como o Cássio, gosto muito do Fábio, né, só que assim, eles lançam maior que o clube, e tipo assim, tem que ser cobrado, ah, falhou, falhou uma, duas, três, cara, na quarta vez já fica aí em cima, porque assim, tipo, mano, esse ano passou o jogadores veterano falhando o ano inteiro, e mesmo assim, tem que ser titular absoluto, se algum torcedor reclama é porque o torcedor é modinha, e cara, nós não ganhamos nada com um elenco caríssimo, acho que o elenco do Corinthians só fica atrás do, em questão de salário, só fica atrás do elenco do, dos, se eu não me engano, é Atlético Mineiro, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians é o quarto, e mesmo assim, a gente não ganhou nada, a gente perdeu pro Fortaleza, nada contra o Fortaleza, mas assim, com um orçamento muito menor, então cara, temos que cobrar jogador, tem que parar com essa idolatria cega de, ah, não pode criticar, até o Cássio, se falhar tem que ser criticado sim, eu não tô falando assim, do cara falhar um jogo e tá vindo bem, faz uma merda em um jogo, tá ligado, aí beleza, só que assim, quando eu tiver falhando direto, tem que ser cobrado sim, não tem que tá passando o plano não, porque, uma que eles são funcionários, e outras que eles são pagos pra dar resultado, e assim, cara, é, os jogadores acima do peso, jogadores lento, isso aí, não pode tá acontecendo não, rapaziada, comenta aqui, o que você acha sobre essa situação, e ah, porque o jogador é um jogador veterano, eu vou passar pano, e o pior, que tem muito torcedor do Corinthians, que é assim, eles querem criticar o moleque da base, por exemplo, o Wesley, o Wesley fez um erro, vamos acabar com a vida do Wesley, mas se o Gil e o Fagner fizeram um erro, não vão falar nada, ah, não errou não, não falhou não, sabe, eu acho que, mano, quem tem que dar mais resultado é os veteranos, uma, porque eles ganham mais, e assim, os meninos, é novo, né, mano, tipo assim, não tô falando que não tem que cobrar, tem que cobrar, e cobrar muito, só que não adianta você querer acabar com a vida de um jogador da base, e quando um veterano erra, você finge que não viu, tá ligado, quando o cara tá jogando mal há seis meses, tem torcedor que tá se fazendo de cego, sabe, eu acho que, mano, tem que cobrar jogadores, porque é difícil, sabe, tipo, senão a gente tá colocando jogador acima do clube, isso daí não pode acontecer, comenta aqui o que você acha, tem que cobrar o Cássio, tem que cobrar o Fagner, o senhor Fábio Santos tem que ser cobrado, sim ou não, comenta aqui.